Toma o café, é com farinha Minha mãe tinha um leitinho, eu pedi e não quis me dar Eu saí lá pra cozinha, café preto eu vou tomar Minha mãe tinha um leitinho, eu pedi e não quis me dar Eu saí lá pra cozinha, café preto eu vou tomar Na gaveta do armário, tinha um quilo de fubá E na minha geladeira, não tem suco pra tomar Tomei café, foi com farinha 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 Minha mãe tinha um leitinho, eu pedi e não quis me dar Eu saí lá pra cozinha, café preto eu vou tomar Na gaveta do armário, tinha um quilo de fubá E na minha geladeira, não tem suco pra tomar Tomei café, foi com farinha E aí? Foi com farinha Tomei café, foi com farinha Fazer aqui só pra ficar marcado aqui, valeu? Solta o solinho pra galera balançar Valeu!